A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui nesse momento começando mais uma aula do sermão temático nessa oportunidade, a décima aula, viu? Nós chegamos aí à décima aula, graças a Deus. Muito difícil, mas chegamos. Mas chegamos, nós queremos incentivar os irmãos, inclusive minha esposa agora está participando comigo também de algumas gravações, vou precisar da ajuda dela para a gente estar gravando essas aulas. Quero incentivar os irmãos a estar estudando, pesquisando. Hoje nós queremos tratar de um tema muito importante, é por isso que eu pedi a ajuda dela, para me ajudar a procurar os versículos, tá bom? Vai ser um tema muito importante, que vai tirar esclarecimento de muitas formas, tá bom? Em nome de Jesus, vamos orar nesse momento. Convido meus filhos para fazer uma oração rapidamente para poder começar o nosso estudo no sermão temático, para a nossa décima aula, amém? Amém. Mas, Pai, que me santo, existe tudo que o meu esposo está dando, que eu só possa abençoar cada aluno que se faz presente, participando, Pai querido. Que eu santo, as bênçãos que eu te peço, são sólidos para sempre. Amém. Boa lhe deus, amém? Então, irmãos, o tema que nós escolhemos nesta oportunidade é um tema muito polêmico, entendeu? Muito polêmico. Por quê? Porque agora nós vamos começar a tratar de alguns temas interessantes. Divórcio e repúdio. Tudo bem? Divórcio e repúdio. Vamos observar que tem duas linhas. Divórcio e repúdio. Repúdio e divórcio. Tudo bem? Nós vamos entender essas duas linhas, essas duas questões. O que é o divórcio? O que é o repúdio? Tudo bem? Para que nós possamos compreender mais um pouco a respeito de tudo aquilo que nós estamos vendo também. É importante a gente criar mensagem do que está sendo colocado, do que está sendo expressado. Amém? A minha esposa pode se expressar um pouquinho também? Ela solta um monte polêmico, né, meus irmãos? Que uns concordam com o divórcio e outros que não concordam, que dizem que Deus não é a favor do divórcio. Mas na minha opinião, eu penso o seguinte, minha opinião, né, que se você tiver um casamento abusivo, né, sua esposa me maltrata, me bate, me magoa com palavras, me magoa, entendeu? Então, eu não sou obrigada a ficar casada se eu não sou bem tratada, não estou sendo bem cuidada, não estou sendo amada, não estou sendo respeitada. Então, eu creio que Deus não vai nos condenar a gente querer se divorciar. Chega um acordo, né, o homem e a mulher, e outros já discordam, né? Então, é um assunto mesmo muito que eu estou até impressionada por que Ele vai trazer esse assunto nesse estudo. Muito importante, muito importante. Sabe por quê? Porque nós temos visto muitos estudos a respeito dessa situação. Esse tema é um tema muito atual, entendeu? Muitas pessoas têm se confundido nessa questão. Então, é por isso que eu aproveitei, já que estamos tendo essa avalanche de informação, às vezes, incorreta, não tem nada a ver com a Bíblia. Então, nós trouxemos a Bíblia para nós aprender a dividir essa situação. Vamos lá. Vamos entender primeiramente aqui o nome divócio, tudo bem? No grego, vamos observar o que significa o nome divócio. O nome do grego significa separar-se ou desligar-se. Separar ou desligar. Está entendendo? Quer dizer, quando você está, digamos aqui, com a situação aqui, você está junto. Só que agora você vai separar. Ou seja, um vai para um lado e o outro vai para o outro. É como diz aqui, cada um segue o seu caminho. Não pode mais andar junto. Por quê? Porque o divórcio está separando, está desligando. Entendeu? Jesus vai falar assim, o que desligar na terra, será desligado no céu. É interessante essa questão, por quê? Porque o casamento é algo que Deus fez para a vida toda, é verdade. Só que tem uma situação, onde minha própria esposa comentou, que existe muitos relacionamentos, muitas pessoas que hoje estão vivendo uma vida amargurada, sofrida. E às vezes, por ela estar ligada, através da lei, ela está ligada. Então, quer dizer, ela não tem a instrução de algumas pessoas para dizer, não, você tem como se desligar. Você tem como sair dessa situação. Entendeu? Cada um buscando o seu próprio caminho. A Bíblia fala assim, andarão dois juntos, se não estiver de acordo. Então, quer dizer, Jesus vai dar esse ensinamento. Paulo vai dar esse ensinamento. Mas, infelizmente, muitas pessoas entendem errado. Muitas pessoas estão compreendendo errado. Entendeu? Então, quer dizer, quando Jesus fala que aquilo que desligar na terra, será desligado no céu, significa dizer, o casamento é terreno. Se você está casado, se você está casado, se você está bem, se está vivendo bem, então, quer dizer, não precisa você divorciar, não precisa você desligar, né? Não precisa. Por quê? Porque vocês dois estão tendo aquela mesma comunhão, aquele mesmo afeto. Você planta, ele planta, e assim sucessivamente vai ser colhido. O casamento, o casamento foi Deus que estabeleceu. Deus, ele estabeleceu para quê? Para que o homem fosse completo. Para que o homem fosse total. O homem com a mulher, ele é completo. Entendeu? Então, quer dizer, é por isso que Deus, ele me deu a minha esposa, porque eu precisava ser completo. O homem que vive só, a mulher que vive só, ele não é completo. Ela precisa de outra parte. Entendeu? Então, quer dizer, é por isso que... Sendo que não é obrigado, né? Não é obrigado. Então, quer dizer, Deus, ele deu essa oportunidade. Ele falou para Moisés, Moisés, é por causa da dureza do coração. O que é que significa essa questão da dureza do coração? Significa dizer o quê? Que a pessoa, agora, já não está tendo mais aquela afinidade um para o outro. Entendeu? Não gosto mais de você. Não sinto mais da hora de você. Aí, o que acontece? Isso é dureza. Isso é a dureza que tem no coração da pessoa. Então, quer dizer, ao invés de criar aquele laço de amor, aquele laço de união, vai criar o quê? Desunião. Desunião, contenda, brigas. E hoje em dia você vê que muitas pessoas estão se matando, né? Muitas pessoas se destruindo por faltar essa questão simples, a questão do divórcio. Deus, ele não abomina o divórcio. Eu vou mostrar para você na Bíblia. Deus não abomina o divórcio. Deus abomina outra situação. Agora, isso Deus abomina totalmente. Deus, ó, é como se Deus fosse vomitar. Mas o divórcio, ele deu, ele deu oportunidade. Já que vocês têm uma dureza no coração, eu vou dar essa oportunidade para você, para vocês não se matar, para você não ficar se matando com o outro. Entendeu? Então, quer dizer, o divórcio significa desligar-se no sentido de um ir para um lado e outro para o outro. Entendeu? Não está andando no mesmo caminho, na mesma linha, na mesma trajetória. Entendeu? Se desligou, né? Então, quer dizer, quando Deus dá essa oportunidade, ele está dizendo, olha, é porque na verdade vocês eram para ficar juntos, mas já que não está tendo acordo, então é melhor cada um ir para um lado e para o outro. É por isso que o apóstolo Paulo vai falar assim, ó, aquele que está casado, não se separe. Por quê? Porque vai trazer um constrangimento. Entendeu? Mas tem uma situação, se você não consegue ficar só, se você não consegue, nesse tempo presente, é bem verdade. Então, caso novamente. Entendeu? Então, vamos lá. O divórcio significa desligar-se, né? Um para um lado, o outro, cada um segue no seu caminho. Então, vamos lá. O que significa o e o que Deus abomina? Vamos lá. Deus abomina o repúdio. Observe. Divórcio. Divórcio é uma situação. No grego, ele está dizendo, é, tomar caminho diferente, divórcio. Tomar caminho diferente. Ou seja, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Está divórcio. Entendeu? Está separado. Ou seja, o coração não está mais junto. Não tem mais nada a ver um com o outro. Um vai para um lado, o outro vai para o outro. Entendeu? Olha o que acontece. Entra a questão que Deus... Agora, isso aqui, Deus odeia. Deus, ele não permite, Deus, ele entra e ele... Está entendendo? Observe. O repúdio. O que significa a palavra repúdio? Repúdio significa rejeitar. Significa recusar. Significa afastar-se. Junto, mas afastado. Você está entendendo? E também evitar. Vamos lá. Vamos tratar essa questãozinha aqui. Repúdio. A primeira questão. Rejeitar. Quantas pessoas hoje casadas estão rejeitando um ou outro? Se rejeitando. Estão dentro da mesma parede, dentro do mesmo quarto. Da mesma casa. Da mesma casa. Mas estão... Se repudiando. Repudiando. Rejeitando. Não quer dar a carta do divórcio, mas fica se rejeitando. Fica, entendeu? Se degladiando. E o que acontece? Se rejeita. Se recusa. Porque o marido é para atender a mulher e a mulher é para atender. O marido. Então, quer dizer. Ele vai se recusar. Ela vai se recusar. Então, gera um constrangimento. Por quê? Porque agora eles estão ligados. É verdade. Eles estão ligados pela lei. Como a Bíblia fala. Eles não querem divorciar. Então, eles começam a se repudiar. Então, a partir desse momento que ele começa a se repudiar. Ele procura uma e ela procura outra. Então, quer dizer. Ali que entra o adultério. Ali que entra a questão que Deus não aceita. Que Deus abomina. Entendeu? Porque você está dentro do relacionamento. Você está unido com a pessoa. E não se divorciou. E não se divorciou. Não deu a carta. Não deu a carta de liberdade. Para a pessoa buscar o que quiser. Mas você fica lá. Dentro do mesmo teto. Na mesma questão. Entendeu? Então, você está fazendo com que Deus odeia essa situação. Deus odeia. Quer que eu prove isso? Malaquias. Abre a minha esposa. Malaquias capítulo 2. O versículo de número 16. Só para você ter ideia. O que que está sendo colocado? Malaquias 2.16. 2.16. Você vai entender. Só um minutinho. Você vai entender que a palavra divórcio é uma coisa e repúdio é outra. Observe. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. E também aqueles que cobrem de violência as suas pestes. De violência. Diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Portanto, cuidai de vós mesmo e não sejas infiéis. Você está entendendo? Então, quer dizer. Odeia mesmo. O Senhor odeia essa situação. Está entendendo? E algumas pessoas, entendeu? Algumas pessoas traduzem essa versão errada. Dizendo que Deus odeia o divórcio. Não é divórcio. Divórcio é uma situação que Deus está dando a liberdade. Deus não quer te manter cativo, não. Está entendendo? Deus não quer te manter cativo. Agora, essa situação aqui é diferente. Deus está dizendo o que Ele está dizendo aí? Que Ele odeia. E aí, irmão? Ele odeia. Agora, eu vou te provar que Deus, Ele é a favor do divórcio. Você acredita nisso? Quem sabe você diz, não, irmão. Você está falando besteira. Eu vou te provar na Bíblia. Você está entendendo? Observe. Vamos lá. Exo, extra, capítulo 10, versículo 44. Então, quer dizer. Existe uma diferença. Existe uma diferença entre repúdio e o divórcio. Ex... Mesmo? Ex-dra. Ex-dra. Fica lá perto de Nemira, Ex-dra. Entendeu? Enquanto ela está caçando aqui, Ex-dra fica lá perto de Nemira. Então, quer dizer. Existe uma situação onde hoje muitas pessoas falam assim. Não. Tu está casado. Tu está casado. Então, tu não pode divorciar a não ser que a pessoa morra. Não, não. Essa não é a situação, não. Então, você tem que entender o princípio. Ex-dra, capítulo 10, versículo 44. Observe. Quando uma pessoa aprende algo errado, observe. Quando uma pessoa aprende algo errado, certamente ele vai cometer coisa errada. Quantos casamentos aí, né? Quantos casamentos? Sofrendo. Quantas pessoas sofrendo. Quantas pessoas são espancadas. Quantas pessoas são espancadas. Não, não posso divorciar. Porque a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Deus não odeia o divórcio. Deus é a favor quando não existe o amor, quando não existe a união. Aí Deus diz, não, já que vocês têm essa dureza, sai fora um do outro. Deixa o outro viver a vida. Então, quer dizer. As pessoas colocam isso no coração, na mente de muitas outras pessoas. Amor, não achei, não. Muitas outras pessoas... Deixa eu... Só colocar bem aqui mesmo. Vou ajudar ela aqui nesse momento, tá bom? Nossa Bíblia está na igreja. A Bíblia nossa ficou ali na igreja, mas nós estamos aqui nesse momento. Observe. Achei a nossa Bíblia aqui. Vou ver se eu conecto bem aqui. Vou ver se eu conecto bem. Não tem, não tem. Olha só. Deixa eu lhe falar. Olha só. Extra, capítulo de número 10 e o versículo de número 9. Vai falar assim. Então, todos os homens de Judá e Benjamin em três dias se ajuntaram em Jerusalém. No dia 20 do mês, o nome de todo o povo se assentou na presença da casa de Deus, tremendo por causa destas coisas. E aqui, o verso 10. Então, se levantou Esdra, o sacerdote lhe disse, Vós transgrediste, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor de vossos pais e fazei com queira o seu agrado. Separai, divorciai. Separai, divorciai. Por quê? Porque não estava do agrado de Deus. Não estava do agrado que Deus tinha estabelecido. Eles tinham casado com mulheres estrangeiras. Eles tinham casado com pessoas que não eram da mesma semente. Então, quer dizer, isso quer dizer hoje o quê? Isso quer dizer que quando um casamento não está na mesma linha, não está na mesma situação, tem que separar. É o próprio Deus que está falando. Está entendendo? Então, quer dizer, essas mulheres eram estrangeiras. Eram o povo estrangeiro. Eles se misturaram. E não deu certo. Não combinou. Então, quer dizer, quando o casamento, quando a vida de casado não dá certo, o que tem que ser feito? Tem que separar. Não pode permanecer junto. Você está entendendo? Então, quer dizer, Deus não está falando aqui de repúdio. Deus não está falando aqui de repudiado. Deus está falando de vós. Separa. De você, já. Porque não foi a vontade de Deus estabelecida. Então, nesse tempo presente, você pode perceber que muitas pessoas estão ensinando errado por uma situação que chega até a ser, digamos assim, uma forma de um monarca, uma pessoa que quer ditar uma regra, sendo que, na verdade, a Bíblia Sagrada, ela interpreta ela mesma. Não é eu que vou entender do meu jeito, não é eu que vou achar, eu acho que a Bíblia... Não, a Bíblia, ela interpreta ela mesma. Existe uma diferença. A minha pessoa interpreta a Bíblia, ou a Bíblia interpreta ela mesma. Então, você percebe que aqui, o povo havia se casado, o povo havia feito o laço, o matrimônio, e aí, nesse momento, você percebe que Deus não se agradou. Deus disse, não, se para. Da carta de divórcio, o pessoal ia embora. Não fazia parte da mesma linhagem. Então, quer dizer, quantos casamentos hoje, quantos casamentos hoje estão nessa situação? Mas, pelo fato das pessoas aprenderem errado, entenderem errado, as pessoas ficam num julgo, num julgo desigual, num julgo pelo qual muitas pessoas ficam, não, mas é a sua morte que separa. Não, mas é a sua... Não existe essa situação. A Bíblia dá esse escape. A Bíblia não faz você ser escravo. Nós não pertencemos à escravidão. Nós pertencemos à graça. Então, a partir do momento que nós pertencemos à graça, nós podemos entender que a graça nos dá liberdade. A graça nos dá liberdade de escolha. Então, hoje, muitas pessoas colocam, não, tu casou, tu tem que viver a vida toda, a não ser que essa pessoa morra. Tem pessoas hoje, irmão, tem pessoas hoje orando, clamando para o outro morrer. Será que Deus é tão ruim assim? Eu fico pensando, será que Deus é um Deus tão cruel? Ele diz, não, eu não vou te liberar enquanto esse outro não morrer. muitas pessoas sendo enganadas. E tem muitos profetas, profetas que dizem aí, pastores, ensinando essa linha. Essa linha. Então, é por isso que hoje nós podemos perceber, nós podemos perceber que existe muitas, muitas divergências, muitas brigas, muitas mortes, muitas contendas, pelo fato de ensinar errado. Pelo fato de você trocar o certo pelo duvidoso. Tem pessoas aí assombradas, mas tem que conviver com uma pessoa batendo, espancando, traindo. as pessoas vivem sufocadas, vivem colocadas dentro de uma situação aonde, não, eu aprendi, não, meus pastores, me deram esse ensinamento que Deus não quer o divórcio, Deus odeia o divórcio, Deus não odeia. Deus odeia o repúdio, o abandono, a recusa, o afastar-se, mesmo dentro de casa. Porque tem casal que está dentro da mesma casa e não dorme na mesma cama. Então é por isso que nós temos que observar a Bíblia Sagrada. Você está entendendo? E até no Novo Testamento, olha só, o próprio Jesus vai falar do divórcio e do repúdio. Divórcio, repúdio, repúdio e divórcio. Aí muitas pessoas, olha só, muitas pessoas olham isso e ficam, meu Deus, fica assim, não, mas o próprio Jesus falou isso, falou aquilo, mas nós temos que entender o texto, o contexto e o tempo. Nós temos que entender a situação, está entendendo? Do que está sendo colocado, do que está sendo falado. Existe texto na Bíblia que você não vai compreender apenas com aquele texto que você está lendo. Você tem que procurar outras fontes dentro da Bíblia. não é uma fonte do achismo, da teologia, desses que se dizem que tem um conhecimento, não, é a Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela nos dá respaldo para ela mesma. Ela nos dá respaldo para ela mesma. Então, a partir do momento que eu começo a compreender, a entender uma palavra e outra, a minha mente começa a abrir, a minha mente começa a ter, está entendendo? Tem uma luz, uma luz naquilo que eu pensava, que, quem sabe, não podia. Não podia. Então, quer dizer, você percebe que aqui no livro de Êxodo, no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, depois eu vou para o Novo, nós estamos no Antigo Testamento. Você vai perceber que Deus, Ele poderia dizer assim, não, vocês casaram, mesmo que sejam estrangeiras, não, vocês têm que ficar aí. Vocês não podem divorciar de jeito nenhum. Você está entendendo? Deus, Ele poderia dizer, não, Êxodo, pode falar para o povo, eles estão aí, já casou, está casado, eu não aceito, eu odeio. Não. É desse jeito que muitas pessoas estão pregando hoje. As pessoas sofrendo, as pessoas gemendo, as pessoas sendo maltratadas, mas fica no casamento. Fica, né, fica sofrendo, fica padecendo. Deus não chamou mais para isso. Deus não chamou para a escravidão, a Bíblia fala isso. E outra coisa, o que as pessoas têm que entender, o que as pessoas têm que entender é que o casamento, 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 é terreno. O casamento, a gente não vai permanecer casado no céu. O casamento é aqui, na terra. O casamento é apenas para que o homem pudesse ter um refúgio, um lugar de gozo, um lugar de alegria. O casamento não é para a eternidade. Você está casado, nós somos casados, mas não é para o céu. O casamento é terreno. se é terreno, tem um tempo estabelecido, tem um tempo fundamentado, tem um tempo específico. Você está entendendo? Então, quer dizer, o casamento é terreno. Você observa que esse texto aqui é interessante, minha esposa agora está de volta. Observe. Deus falou assim para esse povo, de você, separa. Está entendendo? Separa. Eu não quero você junto com isso. Eu não quero você junto com esse povo. Trazendo para o nosso tempo presente, quando as coisas não dão certo no casamento, tem que divorciar, tem que sair fora. é o próprio Deus que está falando. Aí tem pessoas que dizem, não, mas Deus, mas Deus, Ele odeia isso. Vamos ler o texto. A Bíblia, irmão, interpreta a Bíblia mesmo. Então, quantas pessoas hoje sufocadas, quantas pessoas amarguradas, não porque o meu pastor, irmão, vai para a Bíblia. O pastor não vai ler a palavra para você, não. Não vai, não. Não é o pastor que está recebendo quem sabe a chantagem de pessoas. Meu Deus, que situação é essa? Aí a pessoa dizia assim, não, mas vocês estão aqui apoiando o divórcio, não, essa questão, nós estamos dando o esclarecimento. Casamento é para viver bem, é para ir até o fim. Só que, quando não existe essa situação, é melhor cada um partir para um lado e um para o outro. não queremos aqui apoiar essa situação longe de nós. Não. Até o próprio Deus não gosta disso. Até então, ele falou assim, é a dureza, é a arrogância do homem, é a cegueira do homem, Deus não gosta disso. Mas fazer o quê? Se você não quer, não permaneça. Não é nem o caso de se não quer, se não estão se dando bem, se estão discutindo o mundo, se houve traição, porque também tem esse, né? Tem, com certeza. Mas às vezes a gente até consegue perdoar ainda, tudo bem, mas só o que acontece é o seguinte, que depois disso vai ficar a desconfiança. O esposo não vai poder ir para um lado, o esposo vai ficar com aquela desconfiança, vai causar aquele contrito, as brigas, as agressões, aí é onde não dá mais. Um jogando na cara do outro. Justamente. Entendeu o que eu quero dizer? Nós estamos aqui esclarecendo, é um esclarecimento, não estamos aqui contra divórcio, nós estamos contra separação, não. Nós estamos esclarecendo o que significa essa situação. Agora você está vendo essa situação, Deus está falando. Se não deu certo, separa. Agora se deu certo, se ajunte, entendeu? Agora não fique, digamos assim, está dentro da mesma casa, um dorme no quarto, outro dorme em outro, né? Repudiando o seu próprio pai, a sua própria esposa, né? Repudiando, enojando o outro, né? Então quer dizer, não faz mais o dever de esposo, não faz mais o dever de esposo por estar repudiando, né? Tipo, o esposo vai tomar banho, a mulher não leva mais uma toalha, não procura mais a roupa, não se preocupa mais se ele comer ou deixa de comer, então ela está repudiando o esposo ou vice-versa. Ou o esposo repudiando até o nosso corpo, né? Estamos aqui falando que isso é adulto, né? Então, até nós como esposa, às vezes o esposo procurar a gente, a gente não, tipo, não querer, estar repudiando, porque tem os momentos, né? Que a gente não está bem, a mulher não está bem, isso também o homem tem que compreender. O homem tem que entender isso também, tem muitos que não entendem, tanto o homem como a mulher não entende, que fica logo pensando, ah, está me traindo, essas coisas nada a ver. Justamente. Eu com o meu esposo, nós, nós, graças a Deus, nós sobre se entendemos. Muitas pessoas, às vezes, até perguntam se nós somos até irmãos que a gente é parecido. sim, mas só que a gente tem nossas desavenças, tem sim, em todo casal tem. Mas só que, igual a gente está explicando, como os dois se dão bem, tem as desavenças, tem, mas se dão bem, se respeitam, se amam, não precisa divorciar. Justamente. A gente está explicando aqui, já quando tem agressões, no caso do homem, falta de respeito. Essa é a questão do repúdio, principalmente o repúdio. O divórcio já é a última opção, é quando já não tem mais a possibilidade de reconciliar, de ter essa situação, aí sim entra o divórcio, está entendendo? Mas a questão do repúdio, isso é muito triste, e a maioria dos casamentos é esse, é desse jeito. Às vezes as pessoas estão casadas, por quê? Porque às vezes, não, é meus filhos, não é, é uma situação onde envolve muitas coisas, não é pelo amor ou cônjuge. Não, pelo filho, eu já vivi isso no tempo. Você está entendendo? Então quer dizer, quantos casamentos hoje vivendo de aparência? Repúdio, e às vezes leva até a morte. Muitos casais aí, se matando, porque às vezes não aceita, né? Terno, né? Um término, né? Isso aqui vai para alguns homens, entendeu? Homens, entendeu? Que muitas vezes, se tornam machistas, né? Agora entra essa situação, porque quando uma situação não está favorável, é melhor você deixar de lado. Entendeu? Então quer dizer, a questão do divórcio é na última instância. A questão do repúdio, Deus abomina. se você não quer dar a carta de divórcio, não repudia. Então se organiza, né? Se reconcilia. Vamos ver bem aqui esse texto aqui, interessante. É no livro de Mateus, Mateus capítulo de número 19, versículo 3. Olha só, agora vamos para o novo testamento. nós estivemos no antigo, nós vemos no antigo, 19,3 a seguir. Nós vemos aqui a questão do Esdra e Neemias, nós escolhemos dois textos para encaixar em cima dessa situação, e agora nós estamos escolhendo Mateus capítulo 19, versículo 3 a seguir. Observe. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tem de lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher e que disse, por esta causa deixará homem, pai e mãe e se unirá a sua mulher, tornando um, os dois uma só, carne. Carne.